Cláudia Feitosa Santana, muito boa tarde para você, como vai? Queria que você começasse contando para os nossos ouvintes por que você não está ao vivo com a gente hoje no Revista CBN. Porque provavelmente, a hora que vocês estão me escutando, eu estarei no avião quase chegando em São Paulo. Que maravilha, para que mesmo? Vamos relembrar, vamos ver se o nosso ouvinte está afiado. Ah, é, já aproveita e já lembra, né? Para o relançamento do meu livro, Eu Controlo Como Me Sinto, e que está saindo a edição revista, mudando, inclusive, o selo. E aí, espero encontrar todo mundo. Amanhã, dia 12, na Drummond, a partir das quatro. Combinado, eu estarei lá para te dar um abraço. Obrigada, eu espero os ouvintes. Ah, eu já sei que a Rosane e eu vou encontrar. A Rosane Music e o Domingos. Então, eu quero ver as fotos circulando depois aí nas redes sociais, né, Cláudia? Tá bom. Vamos lá, o que você preparou para a gente hoje? Vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito. Você já me deu um spoiler. que é o significado das palavras. Exatamente. Inclusive, quando estava preparando a edição revista, né, do Eu Controlo Como Me Sinto, eu recebia feedback de leitor, e são palavras que a gente pensa o seguinte, né? O significado das palavras e por que elas existem. São categorias. As palavras são categorias que nos ajudam a com que a gente se comunique. Mas por que que às vezes, muitas vezes, a gente tem tanta discussão e tem tanto desentendimento numa conversa? Porque muitas vezes você pode estar usando as mesmas palavras com significados diferentes, por exemplo. Muitas vezes é necessário que a gente tenha um glossário. O que que eu entendo por uma palavra ou não? E eu comecei a perceber que alguns leitores relacionavam o que é mental, o que está na nossa mente, como algo que fosse etéreo. E que a gente teria essa capacidade do além, de simplesmente mudar, fazer um milagre do que acontece na nossa mente. E vem de algumas categorias. Porque, por exemplo, a gente falava, a gente fala, né? Saúde física e saúde mental. E aí parece que o que é mental não é físico. Mas é físico. E muitas vezes... Parece que são coisas diferentes, né? Exato, parece que são coisas diferentes. Ou seja, ajuda a gente a separar o que é o que está na nossa mente, que é o que a gente normalmente chama de psicológico, do que está do pescoço para baixo, que é o corpo, que a gente chama de físico-fisiológico. Mas o psicológico também é fisiológico. E aí... Tem uma relação direta, né? Muitas vezes as pessoas, como você diz, tratam como coisas completamente distintas. Além de completamente distintas, é como se o que é psicológico é só coisa da mente. Ou seja, parece que é coisa da mente e é fácil com que a gente simplesmente modifique. Isso pensando nas categorias, né? Pensar em mental, físico. Ou pensar em psicológico, fisiológico. Agora, outra coisa que a gente continua nessa separação. A gente tem, normalmente, doença e transtorno. Normalmente a gente usa... Vamos pensar na forma, não na forma que se usa, digamos, classificações para médicos, dentro da medicina. Vamos pensar no nosso uso coloquial. A doença é a negação do saudável. Ou seja, é a antítese da saúde. E transtorno... O que a gente usa? Transtornos mentais? Mas olha só. Sabe aquela placa? Desculpe o transtorno. Estamos em construção, em reforma. Em breve voltaremos. Ou seja, é uma coisa desorganizada, é uma desordem, mas daqui a pouco volta. É como se a gente pudesse, num piscar de dedos, sair desse transtorno. Atrapalha. Se a gente for pensar, a gente não deveria nem usar esse termo transtorno para os transtornos mentais. É, dá uma ideia de bagunça e de transitoriedade. É uma transitoriedade, né? É algo que, como você sabe, vai passar. E que não é um tratamento específico ou uma medicação específica que possa tratar. Quando que doença, por exemplo, as mais comuns, diabetes e pressão alta. Até a obesidade vai entrar nessas categorias. São doenças. Você tem uma pessoa com pressão alta, toma uma medicação e ótimo. Trata. A gente lida com os transtornos mentais como se fosse uma coisa que é meramente mental, meramente psicológico, não é? Então, um transtorno de ansiedade generalizado ou depressivo não é considerado doença, não é considerado fisiológico. E isso a gente precisa questionar. Então, questionar o significado das palavras, ou pelo menos o significado que a gente dá para as palavras, é fundamental. Porque isso interfere diretamente na prática também, né, Cláudia? No próprio tratamento, muitas vezes, que deixa de lado, como você disse, o pescoço para baixo, né? Trata como se a cabeça fosse algo completamente separado. E não. E isso começa nas palavras, né? Na imagem que essas palavras produzem dentro de nós. Exatamente. E aí, olha, será que a gente pode passar desse assunto, saúde, para um assunto, por exemplo, que... E a gente está cada vez mais, né? Por exemplo, pensar em guerra e pensar no noticiário. O significado das palavras no noticiário... A gente já fez um programa, inclusive, sobre isso. Lembra que eu falava assim? Quando a gente fala guerra na Ucrânia ou guerra da Ucrânia, tem um significado muito potente, uma preposição, né? De e na. Já nem sei mais se estou falando certo se é preposição ou não. Acho que é. Então, e agora tem mais uma... E as pessoas ficam... Eu fico pensando, às vezes, eu leio o noticiário, eu fico pensando assim, gente, não é possível que essas notícias não estão, como é que fala, sendo uma... Como é que a gente diz? Uma... Uma finte à minha inteligência? Como é que é essa expressão? É, acho que é isso mesmo. É, porque, por exemplo, a questão da Ucrânia era uma dessas. Ou agora, se a gente for pensar no significado das palavras, por exemplo, a questão do... da guerra contra o terrorismo. Agora a gente vê numa guerra, de novo, os mesmos erros e atrocidades sendo cometidas que foram com o 11 de setembro, lembra de 2001? E muitas pessoas fazem esse paralelo. A gente não deveria ver, né, presenciar os mesmos erros novamente. Mas é aí que você percebe que, por exemplo, quando teve o 11 de setembro, e aí a gente pensa no significado das palavras, houve uma reinvenção do terrorismo. Estamos entrando na era do terror. Era a era do terrorismo. como se não tivesse existido antes, sendo que ataques terroristas existiam muito antes. E aí agora, quando a gente começa a ler o noticiário, você vai pensando o que significa terrorismo? Por exemplo, qual é o significado da palavra terrorismo? Porque aí ficava uma discussão. Fica uma discussão. E você não faz, por exemplo, nessa questão, você não faz. Não existe guerra que consiga acabar, por exemplo, com um grupo terrorista em específico. Como a gente não viu nesses 20 anos nenhuma dessas guerras, acabou com um grupo terrorista, mas já estou mudando de assunto. Então, voltando para as palavras, eu até fui checar, porque como a gente vê muito no judiciário agora, né, questões de guerra, questão, e essa coisa do terrorismo que voltou, eu anotei, inclusive, olha só, eu vou ler para os nossos ouvintes, no dicionário de Oxford. O que é terrorismo? Medo de impor a vontade, não, desculpa, modo de impor a vontade pelo uso sistemático do terror. Uma outra definição. modo sistemático de violência, especialmente atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização das sociedades existentes e a tomada de poder. Ou seja, quando é do interesse do governo americano usar as palavras terrorismo para eles é um uso, quando não é do interesse dos americanos é um outro uso. Esse questionamento a gente precisa fazer sempre. E aí você vê as pessoas discutindo, uns dizendo, por exemplo, qual é a diferença, Bárbara? Aí eu te pergunto. Autodefesa é uma palavra utilizada agora pelo governo americano, do direito de autodefesa. Então, quando interessa, utiliza autodefesa. Mas autodefesa também pode ser simônimo de vingança. Agora, você usaria para a Rússia, a gente ouvia vingança, maldade contra a Ucrânia. Eu fico me perguntando também, Cláudia, como essas palavras acabam tendo um significado muito forte, não só subjetivo, mas quando, por exemplo, a ONU resolve classificar ou não um grupo como terrorista. Então, no início, por exemplo, muita gente falou, mas o governo Lula não está chamando Ramaz de grupo terrorista. E o governo disse, olha, a gente é presidente do Conselho de Segurança da ONU e a ONU não está tratando como grupo terrorista. A gente não pode ir contra esse tratamento que está sendo feito pela própria ONU. Então, tem essas questões também até burocráticas internacionais que envolvem as palavras, né? Exato, porque, por exemplo, ninguém, é obviamente, por exemplo, que todos esses grupos, o Ramaz, o Hezbollah, são grupos terroristas. E aí, a gente não tem também governos terroristas, só que se o governo é o governo que tem uma estrutura de extremo poder como os americanos têm, você não tem esse questionamento. Existem, não existem, por exemplo, a ONU condena o que acontece hoje, mas, às vezes, com palavras soltas no ar, porque não adianta nada. Você condena o que acontece na faixa de Gaza, por exemplo, como você condenava o que acontecia na Ucrânia e continuou acontecendo do mesmo jeito. Inclusive, a Ucrânia sai da mídia e entra agora a questão de, inclusive, como é que se chama, porque, por exemplo, adotou-se o nome, guerra, Israel contra Hamas. Aí, hoje, por exemplo, essa semana na Folha, um judeu, inclusive, o Glenn Greenwald, ele chama de guerra Israel contra Gaza. Guerra de Israel-Gaza, e ele é judeu. Mas, se interessa a quem tem realmente muito poder, as palavras são ditas de uma forma do que de outra. O meu foco aqui não era nem pensar em específico, se bem que é uma catástrofe absurda o que a gente está vendo acontecer em Gaza, mas é por isso também que o jornalismo independente vai crescendo. E o Glenn Greenwald é um que tem uma plataforma independente. Por quê? É assim, as pessoas não são, não se sentem tratadas com respeito quando os jornais tratam de forma diferenciada toda essa questão das palavras. A gente pode querer manipular uma narrativa, pode. A gente aqui, a gente nem tem acesso, por exemplo, às questões de, na guerra, na guerra na Ucrânia, a gente não tinha. Você tinha acesso ao que se fala do lado de lá? A gente não tem. A gente vê muito disso, é assim, manda quem tem poder, obedece quem tem juízo. Exatamente. Mas, nesse manda quem tem poder, a gente pensar, a maneira como as pessoas utilizam as palavras, elas influenciam muito na maneira como a gente pode pensar ou até mesmo se revoltar. Pois é, influenciam também na nossa sensação, eu acho, no nosso sentimento em relação ao mundo, né, Cláudia? A gente tendo contato também o tempo inteiro com essas palavras que tem uma conotação ruim, eu imagino que isso também deva causar um impacto na gente e voltando ao início, não só nessa mente aqui que a gente considera de cima, mas fisicamente também, né, ficar tendo contato com essas palavras o tempo inteiro. Sim, porque se elas ficam, por exemplo, banalizadas, não é? Você usa a palavra terrorismo, um dia a gente pode fazer um programa só sobre terrorismo, que é inclusive um outro judeu que eu gosto muito, que é o Steven Pinker, que ele fala, não existe guerra contra um grupo, terrorista, por exemplo, mas a gente usa a palavra terror ou um ataque terrorista em termos do efeito de surpresa, ele causa na gente uma questão psicológica e física, fisiológica, o fisiológico e psicológico gigantesca, porque você cria um medo muito grande, despropositadamente, porque, por exemplo, o terrorismo internacional de uma nação ou de um grupo contra o outro, ele mata muito menos do que, por exemplo, essas violências domésticas nos Estados Unidos, por exemplo, tendo como exemplo disso. e a gente vê, a gente vê, por exemplo, o 11 de setembro, 3 mil pessoas morreram no 11 de setembro, aí uma resposta a isso, que não é considerada terrorista, mas é uma guerra ao terrorismo, matou mais de um milhão de pessoas. Exato, que é de fato, não é esse terrorismo, a resposta é esse questionamento. Mas voltando, voltando que palavras que tenham essa conotação negativa e exponencial, elas têm um poder muito maior de efeito na gente do que quando elas ficam banalizadas. É como se a gente vivesse, por exemplo, se nós estivéssemos agora numa guerra, num conflito, o seu corpo acaba se habituando àquele conflito. E aquela guerra, por exemplo, é o mesmo quando você fica doente, tem uma revolta inicial de uma doença, aí você vai se habituando e vai lidando com a doença e você acaba se habituando. Então, tudo vai depender dessa relatividade. Sim, você falou em doença, pode terminar. É, doença e guerra, porque a guerra é uma forma de doença também, se a gente for pensar dessa forma. É muito importante pensar nessa questão de como a gente usa as palavras, qual é o significado que se dá para as palavras. Por exemplo, é uma guerra, é um genocídio. Para não ficarem palavras soltas no ar, quais são as definições? Qual é o glossário? O que significa? Qual é a definição de uma guerra? Qual é uma definição de genocídio? E aí a gente sabe, mas as pessoas precisam falar a mesma língua e às vezes a gente usa as palavras com significados diferentes. mas voltando ao começo que a gente estava falando sobre a questão da saúde, da doença, do mental, do físico, é justamente isso. Isso pode afetar a forma como a gente vê a nossa mente e lembrar que essa mente é física. Muitas pessoas que estão aí e têm o transtorno mental, que seria, digamos, uma depressão, é uma doença. É uma doença. Sim. E é muito curioso como a gente muda também o conceito, o significado daquelas palavras a partir do momento em que a gente vive as coisas. Por exemplo, eu me lembrei muito aqui da pandemia, antes da pandemia de Covid, pandemia não era uma palavra comum para ninguém, para a gente. Falava pandemia, a gente mal sabia o que era, sabia que tinha alguma coisa a ver com doença. E de repente, quando se fala pandemia hoje, todo mundo já relembra, fica aquele trauma, aquela coisa, mudou completamente. A gente naturalizou porque a gente passou por uma pandemia e agora a gente já sabe o que é, infelizmente. É, mas olha que estranho, eu fico pensando o seguinte, na questão da pandemia, por exemplo, foi um trauma tão grande que as pessoas querem se afastar daquilo e querem, inclusive, fingir que não existiu. Hábitos até saudáveis que a gente adquiriu durante a pandemia, nós não queremos mais diante daquele trauma. Agora, imagina se vier outra? Deus me livre. Deus nos livre. Não é? É uma questão que assim, mas é fundamental, na verdade, toda essa questão de glossário, porque muitas vezes nós também podemos ter o nosso próprio dicionário, desde que a gente possa apresentar e dentro de um artigo ou dentro de uma conversa, a gente poder, o que exatamente você está querendo dizer sobre saúde mental ou sobre ataque terrorista, terrorismo, guerra, genocídio, a gente falou da questão autodefesa, vingança, a gente pode levar isso. Só que a gente falou de dois assuntos completamente diferentes, para questões da nossa saúde, do nosso cotidiano, do dia a dia, para questões de política internacional e que hoje em dia estão mexendo muito com a gente, porque nós entramos, nós estamos entrando numa era, numa geopolítica que está se reconfigurando, reconfigurando e é assustador. Essas conversas precisam ter essas definições. Sim. É, na verdade, eu acho que a gente nem falou de assuntos diferentes, na verdade, você provou para a gente o quanto as palavras influenciam desde dentro da gente, em cada um de nós, fisicamente, psicologicamente, os dois juntos fisiologicamente, quanto nas questões internacionais e globais, isso só prova a importância das palavras e o quanto a gente deve ter cuidado na hora de usá-las e de fato refletir sobre isso. Cláudia, muito obrigada. Olha, Bárbara, agradeço imensamente. Para quem não é meu ouvinte, por favor, encontre comigo amanhã no relançamento do livro e nas redes sociais, vão estar todas as informações. Cláudia Feitosa Santana, qualquer uma delas, principalmente no Instagram. Um beijo e até o lançamento, então, Cláudia. Um beijo, obrigada, Bárbara. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Bárbara.